12 e 9, o Emerson do Povo, porque ele saiu daqui com uma missão de me chamar, que eu tinha que chamá-lo de Emerson do Povo. O Emerson do Povo hoje está onde? Está lá no Shopping Via Norte, é isso? Lá no Shopping Via Norte, com o quadro Minuto Oferta, Emerson do Povo. Você me escuta, Emerson do Povo? Corta aqui pra mim, pra essa daqui. Emerson do Povo, você me escuta? Está lá na loja Tropical Multilosa. Fala, Emerson do Povo. Sou eu mesmo, Emerson do Povo, eu estou aqui, Márcia Lasmar, e é o seguinte, no A Minuto Oferta, sabe de onde? Tropical Multiloja, onde você encontra de tudo, falei, falei de tudo, pra sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho, utilidades do lar, artigo de presentes e muitas promoções. Vai ficar de bobeira aí, assistindo? Vem pra cá, pro Via Norte, Shopping Via Norte, fazer as suas compras. Perterson está te aguardando aqui pra você vir fazer todas as suas compras e aproveitar. Tomas de pagamento? Três vezes, sem juros, todos os cartões. E no pagamento à vista, duvida se não tem aquele desconto. É, quem sabe, né? É isso aí, então vem pra cá, você também. Vamos falar de ofertas, Perterson? Vamos, vamos sim falar de oferta. A gente tem aqui os produtos muito bons, tá? Produtos novos, vou até pegar um aqui pra você ver, né? É um jogo de jarra com cinco peças, né? A jarra mais quatro copos, por apenas R$ 27,90, não perca essa promoção. Esse conjunto aí de R$ 27,90 tá barato demais, corre pra cá por aí, é R$ 30, R$ 40, R$ 50, e aqui na Tropical Multiloja do Via Norte você encontra nessa promoção. Vamos mais de oferta? Vamos pra esse lindo jogo de taça, tá? Com seis, tá? Por apenas R$ 54,90. Olha só, champanhe, hein? Olha aí, ó. Tá pensando o que? Afinal do ano tá chegando, amiga. Natal tá chegando, tá? Vai tomar aí aquele champanhe nesse copo de vidro que você tem aí, então vem aqui que tá na super oferta e promoção. Mais um produto na promoção pra gente falar pros nossos telespectadores no Minuto Oferta de hoje pra você que vem correndo pra cá e aproveitar. Aproveitar essa xícara de apenas R$ 9,90, tá? Vendida a unidade, muito boa, muito resistente também. É isso aí, gente! Então vem pra cá você também. Hoje, sexta-feira, tá chovendo, dá uma passadinha aqui, o tempo tá... Olha, o clima tá ótimo pra você vir comprar e aproveitar. Vamos mais de oferta. Vamos aproveitar mais essa taça aqui, ó, de sobremesa aqui, ó. Muito bonita, por apenas R$ 29,90. R$ 29,90! R$ 29,90. Ei, não tem essa desculpa de falar que não tem um produto pra você presentear, não, porque aqui na Tropical Multiloja você tem isso e muito mais! É uma loja inteira em promoção pra você! Márcia Lasmar, bela Márcia Lasmar, volto contigo nos estúdios, pertence um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. Assim, volto com muitas promoções pra você! É contigo, Márcia! Obrigada, Emerson do Povão! Emerson do Povão! Muito boçal você, olha aí, Emerson do Povão, trazendo o que há de melhor aí. Vamos aproveitar pra fazer aquela decoração natalina bem must have to be, que não é isso. Ainda vou aprender a falar essa frase direito. Alguém, por favor, me ajuda. Eu já até vi isso na hora do intervalo e esqueci. 12 e 12! Vamos lá, você que tem do outro lado, que a gente vai falar agora de polícia. Você solta essa sirene, Ricardinho, porque um jovem de 18 anos foi preso, suspeito de estar envolvido em um dos assaltos a ônibus registrados na noite de ontem. Quem foi acompanhar todas essas informações e traz os detalhes pra gente aqui na tela foi o Luiz Rodrigues. Luiz! Jean Marques Tavares, de 18 anos, foi preso nesta manhã de sexta-feira, lá no Parque São Pedro, em uma área de mata. Ele estava na companhia dos outros comparsas que o ajudaram a cometer os crimes, mas eles acabaram fugindo. Foi encontrado em posse de Jean uma mochila com duas armas caseiras, utilizada nos assaltos. Ele foi encaminhado até o sexto DIP, aonde, após ser feita uma análise, foi constatado por policiais que ele estava no seu segundo assalto pela manhã. Ele foi preso e agora ficará à disposição da justiça. Eu volto com você. Rodrigues, não dá tempo de pegar só aquela foto que ele está sentado lá, com um monte de coisa que foi encontrada na mochila dele. Rapidinho, Vanessa, por favor. Gesiel, puxa aquela foto lá, que está ele sentado. Canivete. Não, essa daí não. Aquela mais lá dentro da delegacia já. Olha isso. Olha essa mesa. Olha o que esse menino tinha na mochila. Com 18 anos, achando que não era menor de idade. Não era mais menor de idade, não. Canivete. Arma de fabricação caseira. Olha isso, gente. A pessoa dessa sai bem intencionada de casa? Não. Sai com as piores das intenções. Vamos lá para o interior do estado, lá para Parintins. Hoje, Tadeu de Souza traz mais um destaque para a gente do que foi notícia lá na ilha, lá em Parintins. Vamos lá, Tadeu de Souza, traz para a gente as notícias. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos de Manaus. Alô, amigos do Agora. Nós temos dois assuntos. O primeiro assunto, Márcia, é este presidiário, o José Andrade. José, ele simulou uma tentativa de homicídio. Ele movimentou a polícia ontem aqui em Parintins, na tela do Agora. Foi transferido nesta manhã para a unidade prisional de Parintins, o presidiário do regime fechado, José Andrade dos Santos, o Zé, que durante o banho de sol de ontem simulou uma tentativa de homicídio para tentar fugir do presídio. Ele chegou a entrar na cozinha pedindo socorro e gritando que seria morto. A PM interviu e ele foi levado para a delegacia de polícia, onde, durante o interrogatório, acabou revelando que montou o plano para fugir do presídio e que não está sendo ameaçado de morte. José Andrade dos Santos responde por tentativa de homicídio. Ele desferiu mais de 15 facadas na ex-companheira, além de incendiar a casa onde morava com a família. Bárcia, tem um detalhe. O Zé, ele é considerado de alta periculosidade. Ele tentou matar a companheira com mais de 15 facadas. Graças a Deus, a moça sobreviveu e é por isso que ele está preso. Depois ele tocou fogo na casa onde ele morava com a família. Você tem uma ideia de quem é o Zé, que volta agora de tarde para o presídio. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de investimentos do grupo Ramã Neves de Comunicação aqui em Parintins. E ontem houve um café da manhã lá do Contemporâneo. Essa que a gente está falando aqui é a Patrícia Abrelaz. Ela é presidente do Clube de Logistas de Parintins, CDE de local. Humberto Gandra, aqui o diretor, o vice-presidente do grupo, Otávio Ramã Neves. Foi um café da manhã muito proveitoso. A reportagem está na tela do Agora. Um café da manhã marcou em Parintins a parceria da TV em Tempo SBT com os empresários da cidade. Participaram do café da manhã o vice-presidente do grupo Ramã Neves de Comunicação, Otávio Ramã Neves Júnior. O diretor comercial, Humberto Gandra. A presidente do Clube de Logistas de Parintins, CDE de local, a empresária Patrícia Abrelaz. O empresário Sebastião Paulino, da Paulino Produções. O presidente da Câmara, eleito vereador Telo Pinto, do PSDB. Empresários, jornalistas e convidados. O vice-presidente do grupo Ramã Neves de Comunicação, empresário Otávio Júnior, anunciou que começam neste ano os investimentos do grupo em Parintins. Em 2019, o grupo vem investindo bastante no interior do estado. E Parintins vai ser o nosso modelo. Parintins vai servir como modelo para o resto dos interiores que nós vamos implementar. Nós temos aí uma nova grade regionalizada para o interior, que nós estamos trabalhando em cima. E também temos a vinda da Rádio Nativa, que pretendemos estar aí até junho, julho, com a rádio aqui, que é a rádio número 1 de Manaus. E com certeza vai ser a número 1 em todo o interior, que ela vai para todos os interiores do estado do Amazonas. Bom, o vice-presidente Otávio Júnior cumpriu uma agenda aqui para o resto. Está cumprindo uma agenda. Ele retorna hoje para Manaus e a gente vai mostrar aqui na próxima segunda-feira. Ele teve um encontro com o presidente eleito da Câmara Municipal de Parintins, o vereador Telo Pinto, teve um encontro com outros empresários depois do café da manhã. Visitou o local onde é a sede do grupo Ramã Neve de Comunicação, onde vai ser instalada a Rádio Nativa. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, que traz as últimas informações para a gente lá do nosso Parintins, nossa ilha, que recebe o nosso boi todos os dias, que faz essa festa maravilhosa. Olha, o Natal tem sempre aquele clima de festa, né? Com fraternização, presentes. Mas você sabia que tem gente que não tem a oportunidade de viver tudo isso? Pois é, infelizmente tem. E que tal mudar essa história, a história de pessoas que também querem receber esse afeto de desconhecidos como nós, por exemplo? Vamos ver. Um abrigo que ajuda crianças, adolescentes e adultos a vencer as barreiras do preconceito para continuarem vivendo a vida. Os 56 acolhidos no abrigo Moacir Alves contam com o amor e o carinho de mais de 100 pessoas, entre elas cuidadores, voluntários e profissionais como esta psicóloga. Todos os funcionários também, eles trabalham nessa frente de trocar afeto, de escutar, de acolher, de abraçar as crianças, os acolhidos de uma forma geral. Ela já foi estagiária e depois de se formar, não conseguiu mais ficar distante deles. Alguns estudam em escolas públicas. Quando estão aqui, tem aulas de esporte e música. Falando nisso, olha a banda deles. Tudo orquestrado pelo maestro voluntário. É um trabalho muito gratificante e também um trabalho social, que a gente abre a porta para a comunidade, não esquecendo nossos acolhidos. E com a chegada do Natal, o abrigo pede ajuda para fazer essas pessoas mais felizes nesse ano. Por meio da campanha, adote um acolhido e seja o Papai Noel neste Natal. Todos estão acostumados a ver uma árvore como essa montada, nas casas, nas lojas, nas ruas. Só que essa daqui, ela é bem especial. Tem 65 cartas, com 65 sonhos, de crianças, adolescentes e adultos, que aguardam por você como padrinho nesse Natal. A Cristina foi logo para a frente da árvore, com um sininho e, é claro, a cartinha dela. Ela quer uma mochila, sapato e roupas, mas os pedidos são distintos. Alguns querem brinquedos, cadernos e até caixa de som. O presente pode ser levado até o dia 22 de dezembro e será entregue no dia 25, em um café da manhã. O abrigo Moacir Alves fica no Alvorada 1. A expectativa é de que no dia 25, esta caixa esteja cheinha de presentes. Doze horas e vinte minutos. Manda um beijo para todo mundo. Quer dizer que tu confirmou que realmente o programa tem audiência. Tem audiência. Eu acho que sou eu, hein, essa audiência. É, é. O Adriano fechou um contrato agora. Por que? Tu fechou um contrato agora? Agora. É disso, vai confirmado. Fechamos um contrato agora. Peraí, peraí. Repete que eu não ouvi. Aumenta. Fechamos um contrato agora em nome do programa. Obrigada para falar comigo de novo. Mas o cliente quer que a Márcia vá cantar ou dançar. As ouvi. Vocês vão perder esse contrato. Se eu for, é melhor não ir. Eu continuo aqui mesmo onde eu estou, que é melhor. Dá o telefone de todo mundo aí para poder fazer mais shows e fecharmos outros contratos. Olha, já está terminando. O telefone de contato do Trio do Vale é 9269-9432. 9269-9432. Você leva o Trio do Vale para qualquer lugar do Brasil. Eu não vou conseguir ir juntos. Eu tenho que fazer meu ofício para continuar tendo muita audiência. Vamos cantar. Vamos para o intervalo rapidamente para você que está no lado. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje, tá? Até amanhã. E até amanhã, sim. Com toda a cena. Obrigada por hoje e até amanhã. Amanhã nós nos vemos lá no estacionamento do Shopping Felipe. Preparem os celulares para selfie. Porque ele está me vendendo lá no Agora é Festa. Vai, canta! Pistoleiro do amor, eu me prendo o perigo, variando o amor. Sou pistoleiro, pistoleiro do amor. Eu me prendo o perigo, variando o amor. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão. Pois desde meu da estrada não arreia o meu coração. Um padrão, um padrão, um padrão sem destino. Um padrão sem destino, em qualquer lugar que eu vá. Sempre me estarei chorindo, muito amor tenho pra dar. Sou pistoleiro, pistoleiro do amor. Eu me prendo o perigo, variando o amor. Sou pistoleiro, pistoleiro do amor. Eu me prendo o perigo, variando o amor. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão. Pois desde meu da estrada não arreia o meu coração. Estou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá. Sempre me estarei chorindo, muito amor tenho pra dar. Simba! Direto da feira das pulpas! Se atendo o balão vivo! 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 Se atendo o balão vivo!